Entra ano, sai ano e tem uma receita que não pode faltar na minha ceia. É a sobremesa fácil e rápida de morango que fica pronta em 5 minutos. Vem comigo que essa receita é sucesso todo Natal na minha casa e vai ser sucesso na sua também. Eu sou o Alex Groening e bora para a receita de hoje. E em uma panela vamos começar colocando 500ml de leite. Junte 2 colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar bem para dissolver esse amido. Com o amido já dissolvido vamos acrescentar agora uma caixinha de creme de leite. E uma lata de leite condensado. E aí é só mexer sem parar até seu creme engrossar. Com o seu creme já grosso você vai precisar agora de uma forma. A minha tem 30cm de comprimento por 20cm de largura e 7cm de altura. Eu vou colocar aqui todo o meu creme branco. E por cima desse creme branco eu vou colocar uma caixa de morangos cortados ao meio já lavadinhos e higienizados. Agora você vai precisar de 300ml de água quente e 2 sachês de gelatina de morango. Vamos misturar bem para dissolver a nossa gelatina. Misturou bem nós vamos agora acrescentar 150ml de água gelada para dar um choque térmico na nossa gelatina. E aí é só adicionar a nossa gelatina por cima dos nossos morangos e do creme branco com cuidado. Olha só que lindo que tá ficando. Vamos agora levar a geladeira até a nossa gelatina endurecer. Cerca de 2 horas mais ou menos. E olha só tcharam tá pronta a nossa sobremesa de natal. Fala a verdade o nosso natal vai ficar muito mais gostoso. Se você tá gostando das receitas de natal eu peço agora pra você. Clica aqui embaixo curte esse vídeo que ainda dá tempo de eu fazer mais receitas de natal pra vocês hein. Se tiver muita curtida eu prometo que eu vou trazer mais receitinhas gostosas pra vocês deixarem esse natal ainda mais gostoso. Já marca um amigo aí também que vai fazer essa receita pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau.